Shihulk, Hulk gostar de banana split Ok, eu também adoro, eu queria uma, você me compra uma pra mim, meu amor? Sim, ali no trailer do otário do japonês mexicano vender banana split deliciosa saborosa Cadê ele? Ei, abre aqui, caramba não tem ninguém Ixi, acho que eu disparei o alarme dele Vou entrar dentro do trailer A polícia, corre! A polícia, corre! A gente não sabe de nada, nunca vi O que se escondeu na lata do lixo, Hulk? Isso, também vou ficar aí Ih, eu acho que era só enganação, não tem nenhuma polícia não O que está com medo? Shihulk, por que você chamar Hulk para o interior para conversar sobre filho? É, meu amor, eu trouxe você aqui, sabe, pra te falar uma coisa muito importante Mas que coisa? É que eu acho que a gente já está há muito tempo junto E está mais do que na hora da gente ter o nosso próprio bebezinho, o nosso filho E eu pensei que a gente ia adotar um bebê, meu amor O que você acha? Não surta Hulk não querendo adotar Por que tentaram adotar o bebê Homem-Aranha? Hã? Aí, aí, sim Eu sou o plano dos deuses que eu acabei aparecendo pra vocês Será que isso foi uma mensagem de Deus? Deus ouviu os meus sonhos e mandou um filho pra nós, meu amor Você não pode recusar, olha, você vai me fazer a mulher mais feliz da Terra Galera, parece que esse bebê foi um presente de Deus enviado pra família do Hulk Quero dizer, pra X-Hulk, né, porque o Hulk não queria nem um pouco ter um filho agora Mas a X-Hulk estava querendo tanto que ela acabou tendo um filho de graça vindo dos céus Mas esse bebê é um pouco estranho Ele canta-se doca, dança igual um gangster e é um pouco atiçado Mas se você está curioso pra assistir essa aventura até o final E pra saber como que a família do Hulk vai adotar o bebê Sonic Já vai deixando seu joinha e assiste até o final junto comigo Pra gente ver essa brincadeira hoje mesmo O que não saber Bebê muito estranho Será que Deus aparecer pra falar? Não, meu amor Deus, não, a brincadeira Bebezinho, vem aqui Deus estará aqui Eu estou ouvindo Deus Deus atrás do lanche, do carrinho Pode deixar, pai, eu vou cuidar desse filho como se fosse meu filho Deixa eu atender meu telefone aqui Maria, pera, Maria, como assim? Vou ter que voltar para os céus, Maria Maria, eu vou subir para os céus Deus, não, Deus Ele foi embora, mas você ouviu, ele agora concedeu esse menino como nosso filho E a gente vai ter que criá-lo com muito amor e carinho E ensinar todos os, entendeu, amor? Eu não sou filho de Deus, coisa nenhuma, eu sou filho de Hulk, você é papai, papai meu Hulk não quer filho, Hulk sair Não, meu amor, volta aqui Vamos comprar sorvetinho para ele, levar ele para o shopping, comprar uma roupinha nova E eu quero decorar o quarto dele todo de verde Já volto, papai vai comprar cigarro Não Hulk ir embora e nunca mais voltar Galera, o que será que aconteceu com o Hulk? Era para ele ser um bom pai, porque ele é um super herói Será que tem alguma coisa ratificando a cabeça dele e deixando ele super malvado? Eu não estou entendendo porque ele saiu e nunca mais vai voltar para sua família Bora assistir essa aventura para ver se a gente vai descobrir esse mistério Olha aqui bebê, você precisa aprender todas as coisas certas da vida Vou te educar com muito carinho e amor, tá bom? Ai que bom mamãe, graças a Deus A senhora está vendo essa roda na minha cabeça? Deixa eu ver, deixa eu ver O que você sabe vai fazer? Amor! É isso garoto! Não pode fazer isso! Você é louco! Até o caminamento deu uma porrada na senhora Ai, olha aqui, você está vendo? Você deixa todo mundo nervoso, você é muito terrível Olha aqui, eu já estou há alguns minutos com você e já está nascendo cabelo branco na minha cabeça Não estou gostando Ai, eu acho que... Eu vou aprender, eu tenho filho, amor Quer saber? Eu vou partir, eu vou deixar a senhora sozinha Tchau! Ih! Ai meu Deus, eu acho que esse menino, ele era muito terrível Eu devia ter ouvido o Hulk E não sei, eu acho que eu vou atrás dele e pedir desculpa pra ele Eu me equivoquei Ai, ai Galera, esse cameraman é um super maluco, hein pessoal? Ele fica filmando tudo e leva cada porrada E dessa vez ele deu uma porrada também, vocês viram? Que doideira, velho, muita paz Agora bora ver se ela vai encontrar o Hulk Ai, ai, Hulk sozinho ser Hulk mais feliz Hulk, agora fazer pintura Hulk ser pintor pra ficar mais calmo Porque Hulk ser muito raivoso e muito espantaloso Oh, que carro bonitão Parece ser carro circo Hulk gostar circo Hulk brincar e se divertir circo Olha só, eu vou ser um palhaço Olha só, eu vou ser um palhaço Bebê Sonic, o que está fazendo aqui com o Hulk? Não, eu sou o Pelé Quer ver? Pelé, jogador futebol, custa a diferença Pelé, eu sou o Pelé Olha só o Sonic do Pelé Olha só o Pelé Olha só o Pelé Eu tenho poder, Camaleão Eu posso mudar de cor, quer ver? Uh, eu vi Sonic poder ser poderoso Ah, eu tenho poder Eu tenho convido com o senhor, sabia? Super poderoso, o senhor tem super força Hulk ser super fortão e Sonic ser super camudão Camudão não, é só isso, tio Camaleão, que muda de coisa Calameão, o que é isso? Eu quero saber, eu tenho super poder também Quer ver? Eu consigo ir correndo até aqui Você precisar de ajuda, você ter papai e mamãe? Aquele ali é meu pai, ele me adotou Na verdade, eu fugi de casa, esse senhor me adotou Ele me dá comida e dá também uma alface diferente Ah, legal Aí, moleque, tu é uma peste, hein? Eu vou te dar, vou te jogar em adoção, seu lixo Deixa eu afinar meu cigarro aqui e fazer a minha arte Eu não toco, eu não toco, eu não toco meu cigarro, pai Eu não vou comer de você, pai, toma Eu vou tentar te educar como o seu pai não fez Ah, 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 ah Foi, veio, foi, veio Isso, agora vai queimar o cigarro Ai, ai Ele vai apagar o cigarro Eu vou apagar meu pai Em vez de acender o cigarro, acende ele Bebê Sonic ter família é muito pervertida Ah, ah Ah, ah, meu celular, ele tá tocando Quem disse a porcaria, hein? João, vamos botar nem que só o barulho dele tocando Tá tocando ainda, vou atender agora Pronto, alô? Ah, oi meu amor, eu preciso muito de te encontrar e te pedir desculpas Aquele nenenzinho, ele era muito, extremamente terrível E você tinha razão, meu amor A gente é melhor O quê? Não, mas sou eu Me pega aqui, mãe Calma, não é ele não, é trote, é trote Tô falando aí, meu amor Olha Manda a localização Já mandei, tá chegando aqui já? A gente tá no centro do, olha, do, 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 do OVNI Aí, garoto, cala a boca Cala a boca, garoto Ah, tô falando telefone Olha lá Ih, não me acerta, eu tenho poder, sabia, ô seu grandalhão? Aí, cadê o filho lá? Eu tinha saído, porque eu não tava gostando daquele bebê rolo Eu, eu falei que ele, não quero ver ele nunca mais pintado de ouro na minha frente, viu? Ele era... Pintado de ouro Bebê Sônica, por favor, vira azul pra ficar bolatão e vai acabando Ai, ai Tá bom, agora olha só Olha só, o Shihook, esse bebê aqui não tem papai E ele foi maltratado e o papai dele morreu, olha lá Sério? Que história triste, tadinho Ih, daqui, papai Não, azul Não, Pelé Ai, ai, que horrível Eu cresci Tá, olha só Virou adulto Beleza Pronto, e agora? É, amor, mas assim, a história dele é muito triste E eu tava pensando aqui com a minha cachorinha, né? A gente podia adotar Eu tô querendo tanto ser mãe de alguém, de algum bebezinho Minha cachorrinha? Quero ver sua cachorra, mãe Quê? Você falou minha cachorrinha, eu tô pensando Cala a boca, garoto Ele quer ter uma cachorra de estimação Enfim Isso, você vai ter uma cachorrinha de estimação Vai ter vários brinquedos, um quarto só seu E a gente vai cuidar de você como uma família perfeita Temos uma família feliz É, eu quero uma cachorrinha, Hulk Agora a gente somos uma família feliz Eita aquela porra Eba, acabou Galera, eu espero que vocês tenham se divertido nessa brincadeira de hoje Foi uma diversão muito legal E parece que o Hulk e a Ju Finalmente encontraram um bebê decente pra eles adotarem Tamo junto e até a próxima brincadeira Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau